Olá pessoal, hoje é dia de flores para o seu jardim. Hoje eu venho mostrar para vocês a minha azulzinha. É que hoje está chovendo e ela está muito bonita. Pessoal, eu percebi que a azulzinha tem que ser molhada diariamente. Aqui na minha cidade ficou uns dois meses sem chover. E eu molhei a minha azulzinha umas duas vezes ao dia. Porque senão ela ficava desidratada. E agora está chovendo. Olha como ela está bonita. Você pode até ver que tem algumas folhinhas que estão meia seca. Meia querendo ficar sequinha. É porque deu muita seca mesmo. Mas é lindo, né? A azulzinha é uma planta nativa brasileira. Como o Brasil tem flores bonitas. O que Deus faz é perfeito. A azulzinha precisa ser bem adubada. Senão ela não floresce. Eu adubo a minha com adubo orgânico. Você pode colocar um pouquinho de adubo orgânico. Assim, no meio. Mas que não pegue nas folhinhas. E para fazer a mudinha dela. É você tirar um pequeno galhinho. Pode plantar até agora no verão. Mas que não pegue sol forte. O que seja molhada diariamente. Ou pode fazer também pela divisão da muda dela. Quando eu comprei a mudinha. Eu paguei R$ 2,50 a mudinha. E é umas mudinhas bem pequenininhas. Ela pode ser usada em jardineira, floreira. E até como forração para o jardim. Deixa o jardim muito bonito. A azulzinha, ela abre as suas flores de manhã bem cedo. E fecha ao meio-dia. E é um azul muito lindo. Mesmo agora que está chovendo. As suas flores continuam fortes. Elas não murcham. Bem bonitas. Então, era isso, pessoal. A azulzinha, ela gosta de sol pleno. E o que eu tinha para passar para vocês. É que a azulzinha, agora no verão. Ela precisa ser molhada diariamente. Se não, ela desidrata. Então, era isso. Obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.